E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor de finanças da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Três Lagoas, o Reinaldo Anjos, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de uma audiência pública que acontece hoje à noite na Câmara Municipal para se discutir o orçamento de Três Lagoas para o próximo ano. Um assunto muito importante que interessa toda a cidade, por isso o Reinaldo é o nosso entrevistado do dia para a gente abordar um pouquinho esse assunto. Reinaldo, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Agradeço novamente aqui a minha participação, mas queria dizer que a Secretaria está à disposição para fornecer informações, o Prefeito Ângelo Guerreiro Priva, pela divulgação dos dados, como está acontecendo os gastos na Prefeitura, e é muito importante esse contato, né? Nós iniciamos esse projeto do orçamento participativo, fizemos três audiências públicas, essas três audiências que nós propusemos, nós fizemos agora no decorrer do início do mês, onde nós fizemos a primeira na Câmara Municipal, onde nós tínhamos o objetivo que o cidadão fosse lá, para a gente poder debater, conversar, falar sobre como é o comportamento dos gastos, qual é a previsão da receita, quais as ações que serão inseridas no orçamento. Nós tivemos ali a participação nesse dia, se não me engano foi no dia 18, 17, 18, de 43 pessoas. Posteriormente, nós fizemos lá na Associação Comercial, nós tínhamos o objetivo de atingir os empresários e a sociedade civil organizada, mandamos convites, divulgamos, conseguimos ali reunir entre empresários, sociedade civil, 24 pessoas e representantes, né? Também fizemos uma audiência, divulgamos, falamos das nossas ações, da importância da participação. Por último, nós fizemos lá na EMS, no auditório da EMS, nós fizemos uma audiência com o intuito de trazer ali os universitários, pessoas que têm informação de opinião, os professores, para que pudesse contribuir também com a sugestões, saber como funciona todo o processo de criação ali do orçamento do município. Ali nós tivemos a participação de 52 acadêmicos, entre acadêmicos e professores. Isso foi até gratificante, por quê? Porque nós, a partir desse momento, eles puderam entrar, nós criamos num site lá da prefeitura, criamos uma enquete. Essa enquete, onde a população foi lá e priorizou os serviços, saúde, educação, saneamento, meio ambiente, dentre as demais áreas que nós colocamos. E eles fizeram uma participação online. Essa participação, nós tivemos aí 439 pessoas que participaram, fizeram ali suas sugestões, priorizaram os serviços que acham mais importantes para o município. Então, agora nós partimos para hoje, que é a última audiência, onde nós pegamos essas sugestões, tudo que foi debatido, e nós vamos encerrar hoje, lá na Câmara Municipal, no auditório, às 19 horas, uma audiência para poder fechar o nosso orçamento de 2024. Nós tínhamos, inicialmente, uma previsão orçamentária de 1 bilhão e 215 milhões. Com as sugestões que foram dadas pelos participantes aí das nossas audiências, nós evoluímos o nosso orçamento para 1 bilhão e 300. Então, a gente conseguiu encaixar e acrescentar sugestões que foram dadas pelos participantes e, com isso, ganha o município, com mais ações e serviços que vão ser realizados. Mas por que desse aumento com as sugestões? Se o orçamento é elaborado com base na arrecadação? Sim, nós tínhamos uma previsão inicial. Quando nós iniciamos a primeira previsão, nós tínhamos a base do mês de julho. Aí nós pegamos agora a base do mês de agosto. Então, agosto, meados de setembro, a gente já teve uma evolução de receita. Com isso, a gente percebeu que a gente vai ter uma arrecadação um pouquinho maior. E aí, aplicando os índices inflacionários, como a gente faz, a gente usa IPCA, mais o PIB do Estado. Com isso, a gente chegou a um percentual que dá para a gente atender uma maior gama de serviços que nós identificamos que a população pediu. Para esse ano, para o ano de 2023, o município deve encerrar o ano com uma arrecadação de quanto, Reinaldo? Nós devemos passar de um bilhão e cem. Um bilhão e cem. É, nós tínhamos uma previsão inicial de um bilhão e quatorze. Nós vamos passar de um bilhão e cem. E com isso, a gente consegue atender uma maior gama de serviços e também fazer a manutenção das áreas que são necessárias. Saúde, educação, a parte de investimento. Na verdade, desde 2022, o município já ultrapassou a casa de um bilhão de reais em sua arrecadação, em sua receita, né? Sim, nós temos essa... Ano passado, nós chegamos a um bilhão e quarenta e dois de despesas empenhadas, né? Então, com isso, a gente tem essa possibilidade de vir crescendo, crescendo a cada ano e oferecer mais serviços para que o município possa sanar os déficits que acontecem, que são objeto de estudo, análise do próprio prefeito, área de investimento, drenagem. Isso é muito bom, muito bom. A gente que acompanha a evolução da arrecadação, todos os anos a gente faz várias matérias, né? E já vem acompanhando essa evolução desde a gestão do ISAM, da Simone. E a gente vê que desde lá, nos últimos dez, vinte anos, houve um aumento considerável na arrecadação de Três Lagoas, né? Até então, Três Lagoas tinha, quando a Simone assumiu, tinha uma arrecadação de oitenta milhões de reais. Hoje, nós estamos ultrapassando a casa de um bilhão e cem de arrecadação. O que se deve a essa evolução na arrecadação, Renato? Hoje, nós somos a capital da celulose, né? E com os serviços que são oferecidos para poder sustentar essa cadeia produtiva, nós temos essa possibilidade de conseguir ter uma arrecadação maior, porque nós falamos de recurso próprio, né? Hoje, os nossos recursos próprios, que são aqueles de impostos, taxas, é a maior fatia da arrecadação do município. Ele é maior que a arrecadação estadual, maior que os repassos federais. A arrecadação do município, a receita do município já ultrapassa? Ela ultrapassa normalmente 35, nós estávamos no primeiro quadrimestre com 37% do bolo, né? Nós vamos chegar a 33, 34, tranquilo, até o final do ano. E para o município ser muito bom, por quê? A gente fala que é aquele recurso livre, né? Onde o prefeito tem que pegar aquela fatia da educação, 25%, a fatia da saúde, que são 15%, e o restante, ele faz os investimentos e a manutenção das demais secretarias. É um recurso livre dele manusear e fazer os investimentos e as ações que são necessárias. Mas mesmo com a arrecadação municipal sendo boa, ainda depende das outras fontes, né? Ah, sim, com certeza. O nosso volume de gasto é muito grande, né? O município hoje, nós temos uma saúde que demanda de gastos, né? Nós vamos atingir a faixa de 27% a 30% de investimento na saúde, que é o que a gente vem linear nos últimos anos. A saúde demanda muito recurso. Nós temos a educação, que é constitucional, nós temos os 25%. Então, aquela fatia que realmente sobra para as demais secretarias e para investimentos internos é uma fatia pequena, mas no volume ela é considerável e a gente consegue atender muitas demandas que são aí solicitadas pelas diversas secretarias. Então, de todo o orçamento, a maior parte vai para a saúde, educação, até porque constitucionalmente o município é obrigado a investir um percentual. E agora a gente até falamos na sexta-feira com a secretária de Finanças e ela falava da infraestrutura, que até então a infraestrutura não recebia recurso considerável. Hoje é a terceira secretaria que recebe maior recurso, né? Sim, nós devemos passar de mais de 100 milhões de investimentos. Até o primeiro quadrimestre nós já tínhamos 96 milhões empenhados, que é, se você pegar um histórico dos últimos anos, nosso investimento cresceu 30%, 40% em relação à infraestrutura. Então, só para a nível de a gente estar mostrando isso aí, nós tínhamos uma previsão antes da audiência pública. Nós pensávamos, olha, nós vamos investir em torno de 211 milhões na infraestrutura. conseguimos elevar mais 5 milhões, vamos investir 216 de orçamento para 2024. Nós tínhamos uma previsão de 318 milhões antes das participações populares. Agora nós evoluímos para 365 milhões de projeção de orçamento para a saúde. Então, a gente foi aí balizando e com essa possibilidade de aumento de 1 bilhão e 215 para 1 bilhão e 300, a gente começou a priorizar aquelas que tiveram maior demanda, porque a população participou das nossas audiências públicas, opinaram, pediram mais serviços, e o prefeito está vendo isso aí porque é um orçamento participativo. Então, a gente teve essa possibilidade de a gente aumentar esses 85 milhões com uma estimativa que nós verificamos, né, que nós vamos ter a capacidade de arrecadar um pouco mais em 2024. Então, a gente pode dizer que 3 de agosto tem um orçamento participativo e que as ações que são realizadas no município têm a participação da sociedade? Esse foi o intuito e com as ações e as audiências que foram feitas, nós fizemos isso. Nós ficamos, assim, um pouco tristes porque nós criamos quatro audiências. Das audiências, tivemos uma baixa participação popular, mesmo com divulgação, fomos os empresários, nossa sociedade civil organizada. Nós gostaríamos ali de ter um estádio cheio de gente participando, porque a gente poderia debater um pouco mais, mas ainda a gente não conseguiu essa conscientização da população, da sociedade civil organizada, dos empresários, para participarem desse processo conosco, que é um processo criado, um planejamento criado pelo prefeito, para que nós pudéssemos abrir as portas do planejamento e fazer com que todos tenham conhecimento de como são criadas as ações, as demandas, e como ele pode fiscalizar esses dados depois. Nós temos aí o nosso portal da transparência, onde ele, em tempo real, a gente divulga isso. Nós temos lá a execução das despesas, todos os contratos que são firmados, os processos citatórios, todas as receitas que entram estão à disposição no portal da transparência. O cidadão comum, qualquer um, tem acesso. Ele pode chegar lá, entrar no site da prefeitura, entrar no portal da transparência. Ele pode ligar para nós, passar e-mail. Então, é uma ação com transparência total. A própria lei exige, e o prefeito pediu para que nós priorizássemos isso. E a secretária de Finanças, a Soila, ela nos cobra e faz com que as coisas rodem e funcionem a tempo real. E com isso, o município ganha muito. Isso é interessante quando você fala da participação da população, porque a gente acompanha essas audiências públicas, prestação de contas. Geralmente, as audiências acontecem no período da manhã. Apenas funcionários públicos comparecem. A sociedade não comparece. Faz no período noturno, vai para os bairros. Infelizmente, a sociedade também não comparece. Porque as pessoas têm um hábito muito de criticar, reclamar, cobrar. E é um direito que o cidadão tem, tem que cobrar mesmo. Só que tem que participar, né, gente? A partir do momento que você cobra, você tem que ir lá dar sugestão também. Se você não concorda que a administração está gastando X em determinada área, vai lá e dá a sua opinião. Dê a sua opinião. O problema é que as pessoas criticam muito, só que na hora que tem as audiências públicas, as pessoas não participam, gente. Então, né, está aí a oportunidade. Hoje à noite, inclusive, vai ter essa audiência pública, porque você fala, ah, faz de dia as pessoas trabalham. Faz à noite, as pessoas não vão. Então, como que você quer participar? Porque ficar só na rede social criticando é fácil, gente. Então, também, se você critica, cobra, mas está aí a oportunidade de você ir lá na audiência pública participar, dar a sua sugestão, né, Reinaldo? Sim, para nós seria muito gratificante demonstrar tudo que é feito, todo o nosso planejamento e aquela peça que é criada. Hoje nós estamos apresentando aí a peça que é o nosso orçamento. Nós tivemos já a participação da LDO, que é a lei que regulamenta como a gente vai fazer o orçamento. A gente também, nós temos o PPA, que é o planejamento a longo prazo, que são os quatro anos de planejamento. Então, essas peças de planejamento são muito importantes, porque ela decide ali como vai se comportar os investimentos num período longo, num período curto. Então, o cidadão pode participar desse processo, ele pode acompanhar depois, no portal da transparência, aquelas ações que foram determinadas, que ele participou do processo e estão sendo executadas, que a empresa foi contratada. Então, isso é um histórico que fica para o município e o cidadão tem acesso e ele é um fiscalizador dessas informações. Bom, Reinaldo, vamos detalhar um pouquinho mais desse orçamento, então, né? Para o ano que vem, a previsão de arrecadação, o orçamento do município, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quais são as secretarias que vão receber? Eu gostaria que você falasse por secretarias, quais são os investimentos previstos para cada pasta? Interessante. Nós tivemos agora, por parte da Câmara Municipal, né? Eles fizeram, abriram mão de um percentual do repasse do do décimo, né? Era 6%, eles reduziram para 4%. E esse repasse, automaticamente, eles pediram para que se fosse alocado na infraestrutura, no investimento do município. Eles receberiam aí um valor aí acima de 30 milhões, né? Quase 40 milhões. Eles abriram mão, vão receber 29 milhões de repasse. Então, foi acordado entre os vereadores, né? Então, eles reduziram com o intuito de também contribuir com o desenvolvimento do município. Então, eles vão receber ali um repasse de 29 milhões ali. Lembrando que esse ano, agora, o repasse, que seria mais de 30 milhões, eles ficaram com um repasse de 27 milhões. Porque eles fizeram essa proposta, criaram um projeto de lei. Esse ano já está 38 milhões, né? Eles vão baixar com essa proposta, vai baixar para 37. Então, seria 40, né? A gente iria repassar para ele 40 milhões. Abriram mão de 3 milhões e 500 do orçamento para investir em infraestrutura. Isso foi muito legal e a gente vai poder utilizar esse recurso aí, investindo na infraestrutura. Tá, então, 29 milhões. 20 milhões para a Câmara. Nós temos aí a parte de gabinete que envolve o controle interno, envolve alguns serviços específicos. Nós temos um orçamento ali de 12 milhões para eles. Nós temos aí o orçamento da habitação. Interessante. Habitação, nós tivemos as audiências, principalmente com o pessoal daquelas invasões e mais outros que têm a necessidade de uma habitação, eles foram nas audiências, participaram das audiências da LDO e também fizeram várias sugestões nessas enquetes. Então, existe uma previsão ali de 400 a 800 unidades de construção de moradias populares aí, previstas, dependendo aí só de alguns convênios que vão ser firmados entre o governo estadual e o governo federal para que esse processo se inicie ano que vem. Temos aí a perspectiva também de locação de imóvel social, que é uma das sugestões que a habitação fez. E, nossa, eu só dou uma olhada aqui em relação à questão da habitação. Eles vão ter essa possibilidade de fazer essa locação social, né? Então, já também uma proposta, então ficou ali o orçamento. Está previsto no orçamento também. Nós temos a Secretaria de Administração, com a previsão de 89 milhões de orçamento para 2024. São os serviços de manutenção, toda a parte de infraestrutura que atende a todas as secretarias. Nós temos a Secretaria de Governo, com a previsão de 12 milhões de orçamento. A Secretaria de Governo, principalmente, a pasta ali, ela gasta com a publicidade e mais algumas ações de estrutura para as demais secretarias. Nós temos uma projeção da Secretaria de Finanças de 29 milhões. É onde a gente trabalha com alguns gastos relacionados à estrutura também, que dá suporte para as demais secretarias. Aí nós vemos aí, com a SES Juvel, com a projeção de orçamento de 25 milhões, onde serão várias ações de manutenção na área de esporte, serviços que serão atendidos, né? Chegamos à saúde com 365 milhões. Temos aí assistente social com a projeção aí de 47 milhões. Temos aí o agronegócio e meio ambiente com a projeção de 31 milhões de investimentos para o ano que é de 2024. Mais nós vamos aqui. O trânsito, a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, 16 milhões. Desenvolvimento e tecnologia, uma projeção de 29 milhões para o ano de 2024. Chegamos à Secretaria de Educação. Se a gente juntar os salários do professor, que é o Fundeb, mais toda a parte de infraestrutura, nós vamos chegar aí a quase 290 milhões, porque na área de educação. Então, fechando aí, a gente tem a Previdência, com a previsão de repasse também para a Previdência, né? Que é a Previdência Privada, que é o RPPS. Eles fazem um orçamento projetado próprio dos aposentados com a projeção de 89 milhões. Então, a gente fecha aí essa distribuição, com algumas pequenas fundos aqui, que eu não citei, que são vários, aonde a gente estudou, verificou e identificou aí essa tendência, onde as ações são necessárias e os gastos. Efetivamente, nós fazemos esses cálculos e projeções para que a gente consiga atender no ano de 2024. E se gasta, com toda essa arrecadação, mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 300 para o próximo ano, se gasta todo esse valor, esse montante? O que acontece? Nós temos duas situações na execução orçamentária. Como é que ela funciona? Então, quando eu executo, a gente chama de execução orçamentária, quando a gente vai lá e faz a contrata, todo o processo de citatório, e aí eu assino o contrato. A partir do momento que eu assino o contrato para a execução do serviço ou fornecimento de um produto, eu gero uma obrigação. Então, a gente fala isso como empenho, na linguagem contábil, né? Então, esse empenho, a partir do momento que o empenho gera a obrigação, eu tenho que ter o dinheiro em caixa. Ele já fica disponível em caixa para se eu encerrar o ano, né? Quando chegar em 31 de 12 de 2023, eu vou ter, vamos supor que eu tenha lá 50 milhões ou 100 milhões de empenho. Então, eu tenho um resto que eu vou pagar no ano superior. Seguinte, né? Então, eu já tenho que ter esse dinheiro em caixa. Então, eu posso vir criando a despesa no decorrer do ano e o dinheiro, ele vai entrando de acordo com os repasses e conforme vai se pagando os impostos. Mas quando eu encerro o exercício, então, esse recurso, essa previsão minha, se eu gerar a obrigação, eu tenho que ter ele em caixa. Então, normalmente, a gente tem ele comprometido naquele ano. Se eu não estou usando ele, mas eu já tenho algo comprometido que eu vou pagar no ano seguinte. Então, sobra-se pouco recurso sem ter um comprometimento, porque é uma prioridade do prefeito, né? Entrou recurso, a gente tem o princípio da unidade, que é orçamento, tem que ser gasto. A gente criou orçamento, então, vamos desenvolver ações, vamos contratar serviços e oferecer aí para que a população atenda essas necessidades. Agora, a gente vê, Reinaldo, que se gasta muito com a folha de pagamento. Boa parte do orçamento do município, ele fica comprometido com a folha de pagamento, que já está em quanto? Olha, nós trabalhamos aí com índice, tá? Nosso índice é um índice constitucional. A gente não pode chegar a 54% de folha de pagamento. Então, esse índice, o que ele faz? A gente hoje trabalha em torno de 48%, 47%, 46%, a gente trabalha com esse percentual. Então, nós observamos esse índice constitucional e privamos para que a gente tenha esse controle. Então, a folha de pagamento é necessária porque nós temos os servidores que são responsáveis pelas ações, pela montação de serviços, por tudo que acontece na estrutura organizacional. Então, nós temos uma folha enxuta, por incrível que pareça. A nossa folha não é tão alta. R$ 283 milhões, né? É, é nessa faixa. Nós temos uma previsão aí de gasto orçamentário que vai girar quase em R$ 500 milhões, R$ 400 a R$ 500 milhões do ano todo. Ah, no ano todo. No ano todo. Então, se você verificar... Então, quase a metade do orçamento vai só com a folha de pagamento. Sim, aí nós estamos dentro do índice que gira em torno de... Mas o ideal não seria baixar esse índice, essa folha? Não é muito alto se gastar quase todo o orçamento com folha de pagamento? Mas, geralmente, nos municípios, todo mundo está enforcado. Se você pegar a folha, eles estão quase em 53%. Estão ali no limite prudencial. Nosso município não se encontra nessa situação. A gente está trabalhando de forma que sobre recurso para que possam ser feitos investimentos por parte do prefeito. Infraestrutura e essas obras demandam da liberação de recurso. Então, é feito um trabalho muito árduo para controlar a folha de pagamento. Não tem um excesso. E a gente consiga oferecer um serviço de qualidade. Então, a gente trabalha aí com esse índice que gira em torno de 49, 47. Que é um índice aceitável e que permite que possam ser várias ações realizadas nas demais secretarias. Então, o município está dentro desse padrão. O prefeito priva por essa situação como da onde ele possa investir mais em infraestrutura. Em relação ao valor que o prefeito tem para mexer do orçamento que não é engessado, qual que é o percentual hoje? Era 30%? 30%, né? 30%. Esse é o valor que o prefeito pode mexer sem ter aprovação? É, nós temos essa possibilidade de margem de alteração. Vai girar aí para o ano de 2024, em torno de 390 milhões, aonde é uma margem de segurança. Então, o que acontece? O que é muito é ação e repasse. Então, nós temos um, vamos supor, de recursos federais. Vamos dizer que nós temos aí 400 milhões de recursos federais para entrar. Então, esse recurso, ele não entra de uma vez só. Ele vai entrando em 12 parcelas. Então, mas esse é o valor que... 30% do orçamento o prefeito pode manusear sem ter que ter aprovação da Câmara. Exatamente. Então, vamos supor, desses 400, 300 milhões a 400 milhões que vai entrar a federal, então ele não entra de uma vez só, ele entra parcelado. Então, às vezes, eu tenho que deixar de fazer uma ação e remanejar, fazer uma transferência de recurso de um saldo orçamentário para uma outra ação, porque o dinheiro que entrou não foi o federal, foi estadual, não, foi uma arrecadação municipal. Então, essas ações, eu faço a transferência de saldo orçamentário. Essa margem de 30% é isso. Olha, não entrou o dinheiro agora, então vamos fazer tal ação. Ah, entrou, vamos fazer outra. Então, essa facilidade de transferência de recurso dentro dessa margem dos 31% é que fazem com que a gestão seja eficiente. Se a gente não tivesse essa margem, ficaria difícil, ficaríamos engessados, esperando o dinheiro entrar para poder fazer as nossas ações planejadas. Então, nós precisamos sempre dessa margem por isso. Tá certo, gente. Se você se interessou, quer saber um pouco mais sobre o orçamento do município de Três Lagoas, quer dar a sua opinião, hoje é a oportunidade. às 19h, na Câmara Municipal, tem audiência pública para apresentação do orçamento para o próximo ano, o orçamento de mais de um bilhão de reais. Você quer saber um pouco mais? Por que tal secretaria vai receber X, a outra, aquilo? É o momento de vocês participarem, né? É o que a gente sempre fala, as pessoas cobram, está no direito de cobrar, tem que cobrar mesmo, tem que fiscalizar, mas é importante participar. Hoje, 19h na Câmara, né? Agradeço novamente essa oportunidade, espero aqui que estejam lá conosco, né? Às 19h, na Câmara Municipal, vamos estar lá abertos, vamos mostrar todo o processo que foi feito, como vai ficar o orçamento para o ano 2024, e vamos falar um pouco da participação que foi feita através das enquetes. Mas isso lá na Câmara Municipal.